O Londrina operar é sempre difícil, independente das circunstâncias. E a gente vai para lá para fazer um bom trabalho e buscar essa vitória aí. E ao mesmo tempo que a gente está a três pontos de rebaixamento, a gente também está ali a três pontos ali, com a zona mais confortável. Então a gente vai lá para fazer um bom trabalho e buscar essa vitória. O que você espera do jogamento hoje? Olha, eu espero que a gente vença, que dê tudo certo para o Londrina, a gente recupera esses seis pontos. Mas a gente não pode ficar agora pensando em seis pontos, a gente tem que viver o momento que errou hoje, Londrina e Itália com oito pontos, e a gente precisa do mais rápido possível dessas vitórias. Vidi, durante a semana, eu imagino, de ontem para hoje, tem Kátia que vem orientando vocês, de forma que ele quer a gente para essa partida? Olha, o professor vem dando tranquilidade, vem passando durante a semana que a gente vai fazer, durante o jogo, e a gente sabe. Sábado vai ser um jogo muito difícil, é um jogo muito complicado, o operário precisa de qualquer jeito vencer, a gente precisa também desse resultado, para a gente estar buscando uma posição melhor na tabela. O professor vem dando tranquilidade, mas também a gente sabe do momento, a gente sabe da importância que é esse jogo lá no fim de semana. O Tenkat, logo depois do jogo, ele falou sobre uma cobrança, sobre mais atitude em campo, fez algumas críticas ali a alguns jogadores sem dominar. Ele conversou com vocês a respeito disso, de comprometimento, de atitude em campo? O professor conversa com a gente, não só depois do jogo, mas todos os dias da semana ele procura passar alguma coisa, procura estar sempre dando confiança, dando moral para os jogadores, para que a gente possa estar chegando dentro de campo, e desempenhar o melhor papel possível. E não vai fugir disso. Lá no sábado, a gente vai procurar trabalhar, procurar render o máximo possível, para a gente estar buscando a segunda vitória, que a gente sabe que é importante. E essa posição na tabela não nos agrada a nós, a ninguém, e a gente precisa da vitória, e vamos trabalhar essa semana para buscar a vitória. Agora que você fez o primeiro gol da carreira, dá para prometer mais? Não jogo para o segundo, outro dia? Com certeza, o gol é bom, peguei gosto ali, quem sabe não aparece mais aí, né? Saiu o primeiro, então mara que saia mais aí, para poder estar ajudando a equipe aí. Mas se não for meu de quem for, é importante a gente sair da vitória, e sempre estar buscando um resultado positivo. Você acredita em alguma queda de rendimento, ou seja, o gol da vinheta? Eu não acredito não, a equipe do Atlético é uma equipe muito qualificada, foi um jogo aberto, foi um jogo que as duas equipes, eu todo tempo busco a vitória, eu não acredito nisso não, a gente vê muitas pessoas falando aí, mas eu não acredito nisso não, e tenho total confiança na minha equipe, e tenho certeza que a gente vai fazer grandes jogos nessas três últimos partidos aí, para estar classificando aí no mata-mata, e a nossa equipe sempre vem muito forte nos mata-matas. Como é que está a semana, essa semana aí? Tem cátio, tem pedidos a vocês, jogadores, para a partida de contra operação? Nós temos um futebol com um centro grande, e nós estamos muito concentrados diante do trabalho que antecede esse jogo, vai ser um jogo muito disputado, assim como tem sido nesses últimos anos, todas as vezes que Londrina e Operário têm se enfrentado, é um jogo difícil, é um jogo complicado, uma competitividade muito alta, independente da situação, em que ambas as equipes se encontram, mas são de um plantel totalmente qualificado, de uma equipe totalmente qualificada, que talvez não congisse o momento que vem vivendo, então para nós termos o foco muito alto, a concentração muito alta, para a gente ter um bom espaço. O encarço tem cobrado consistência, aliás, regularidade da equipe, nas outras partidas, que tinham se dado vitórias, isso tem sido à toa ali também? É, na verdade, uma competição como essa, nós sabemos que haveria uma oscilação, mas que nós não poderíamos deixar que ela persistisse por vários rodados, e é isso que nós estamos trabalhando, para que ela não venha persistir, nesses últimos três jogos, que ainda o resto dessa primeira fase, que nós tenhamos uma consistência, tanto de jogo, quanto de pontuação, numa reta final agora, com uma classificação, então essa cobrança é natural, ela sempre existiu, ela vai continuar existindo, e nós sabemos da nossa responsabilidade nesse momento, esperamos já nesse próximo jogo, nessa próxima rodada, poder reverter essa situação, dessa oscilação que vem acontecendo nesse último jogo. Germano, especificamente do jogo contra o operário, da equipe do Palio da Luterna, da Cabela, eles vão ouvir, contudo, o que vocês esperam deles no campo? Então, é o que eu acabei dizendo, que é uma equipe, talvez não condiz com o momento que vem vivendo, pela pontuação, porque é uma equipe muito competitiva, que manteve uma boa base, nesses últimos anos, que vem tendo, é um time muito competitivo, então nós temos que ter esse foco totalmente alto, esse nível de concentração muito alto, porque assim tem demonstrado, nesses últimos jogos, nesses últimos anos, do Campeonato Paranaense, o que tem sido de operário londrino, ou londrino-operário, uma partida totalmente disputada, uma competitividade muito alta, então nós vamos ter que estar com o alerta ligado, nós vamos ter que estar com o foco totalmente voltado para essa partida, para a gente não ser surpreendido. Alguma estratégia diferente, a gente não ser surpreendido. Na verdade, nós vamos estudar bem especificamente, porque nós temos uma semana cheia de trabalho, vamos estudar a equipe deles, vamos montar, não fugir diante daquilo também, das nossas características, daqueles pontos fortes que nós temos também, mas nós vamos estudar a equipe deles sim, nós vamos estar trabalhando uma semana cheia como essa, que é propício para esse momento agora, e eu acho que tudo que está diante de nós, tudo que cabe na história nesse momento, a gente vai estar realizando para a gente ter um bom resultado, um bom jogo lá na próxima semana. Germano, com relação com você, capitão do time, você tem conversado com jogadores a respeito de mais comprometimento, principalmente no segundo tempo, que o time vem surpreendendo uma crítica? É, porque na verdade, eu acho que um jogo que nós vamos bem abaixo, assim, eu acredito, do rendimento, talvez seja numa partida com a Foz do Guadalho, eu acredito que nós tivemos uma boa regularidade nessas outras partidas, pelo início da competição também, tivemos resultados, num jogo como esse diante do Atlético, eu acho que a nossa equipe teve uma regularidade boa, teve uma consistência muito forte, principalmente no primeiro tempo, além de ter aberto o placar, nós tivemos várias oportunidades para ter feito os outros gols. É natural que, a partir do momento que o resultado não vem, é natural que a cobrança vai existir, de todas as formas, mas eu acho que nós, dentro do elenco, nós sabemos que, do comprometimento de cada um, da entrega, da responsabilidade que cada um tem, nós aqui, em momento algum, nós estamos duvidando do potencial de cada um. Eu acho que nós temos que agregar todo esse valor nesse momento, para a gente poder unir forças e poder fazer mais ainda do que vem sendo feito até o momento, para que essa classificação aconteça, que em momento algum a gente fica, fazer o nosso placar dentro de campo, que é vencer, que é ponte lá, mas eu acho que a falta de comprometimento, eu acho que talvez isso não se encaixe com o momento que o Londrina vem vivendo. Pelo contrário, a dedicação ela é total, a entrega ela é total, independente de qualquer atleta que ele venha entrar, porque a dificuldade que tem também, de você repetir uma escalação de um jogo para o outro, então assim, eu acho que todo mundo tem feito o seu papel bem feito, é lógico que quando o resultado não vem, a cobrança ela existe, ela vai acabar existindo sempre. Basta a gente ter tranquilidade, ter o discernimento no momento certo, saber assimilar essa cobrança que está sendo feita, e continuar trabalhando, visando, sempre estar pontuando, e estar melhorando a cada vantagem. E você falou dessas mudanças aí, até que ponto essas mudanças constantes, por necessidade, contusão, suspensão, acaba atrapalhando um pouco o rendimento? Ah, porque assim, eu não vejo isso, porque talvez pode ser, depende das duas palavras, como você pode pensar, como atrapalhar, ou como uma oportunidade nova, de você poder agregar, e ter oportunidade, que foi assim como aconteceu no meu caso, uma oportunidade que acabou acontecendo, e aí acabou deslanchando. Mas é diante de um trabalho como esse, tão competitivo, que é o Campeonato Paranaense, são 11 jogos só, para uma classificação, você não tem tempo de um retorno, e a exigência é muito grande. Lógico que quanto mais atleta, mais disponível seja, o grupo, o elenco, sempre a possibilidade, do treinador ter as opções, todos queriam dessa forma, mas eu acho que, eu vejo dessa forma como, uma oportunidade, e eu acho que todos têm feito o seu trabalho, de uma maneira muito especial, de uma dedicação muito forte, de uma maneira muito, muito intensa, como acabei dizendo, é natural, quando o resultado acaba no reino, a cobrança vai existir, e ela está existindo hoje, pelo fato do que acabou acontecendo, no início da rodada, porque se a gente fosse comparar, o nível de pontuação, a gente estaria aí, falando até de outra maneira, mas hoje a nossa realidade é essa, de estar procurando vencer, para estar podendo classificar. O Londrina, pelo menos nos últimos anos, não tem jogado tão pressionado, assim, pela tabla, no Londrina, sempre do meio para cima, e agora é uma situação um pouco atípica, isso pressiona o grupo, como é que você imagina, o grupo tem que ter lidado, com essa situação? Olha, na verdade, sobre a cobrança, ela existiu sempre, porque no ano passado, na Série C, chegou o momento, que nós empatamos duas partidas, chegou a cogitar, que nós não classificaríamos mais, e essa cobrança, se a gente for analisar, nessas últimas competições, mas ela sempre vem existindo, ou para você se manter, nas primeiras colocações, ou para você sempre estar vencendo, ou para você tentar classificar, então a cobrança, ela é uma só, sempre você está no topo, sempre está, a cobrança para você, sempre está vencendo, que é isso, faz parte do nosso dia a dia, que atleta, de ponto, você tem que estar vencendo, você tem que estar na cobrança, todos os dias, pelo alto rendimento, então nós temos encarado, lógico, que nós temos que assimilar bem, essas cobranças, que elas acabam existindo, sabemos que nós precisamos melhorar, isso, não tenho dúvida nenhuma, que nós precisamos crescer, no sentido da evolução, e ele vai acontecer, e eu acho que, nós não podemos descaracterizar, esse momento que nós vivemos, questão de pontuação lá atrás, mas nós estamos pensando, o Paulo Sérgio disse, que nesse momento, o André vai priorizar, o Paranense, em relação a Copa do Brasil, que tem a estreia na semana que vem, e que a tendência, pelo menos, eu disse isso, que até já começou a ser contentar, de levar um time, praticamente reserva, já que é uma viagem longa, e tal, você concorda, você acha que é um momento, um momento de priorizar, o Campeonato Paranense, já que a estreia, é entre dois jogos decisivos, para ser bem sincero, eu acho que nós temos que, por etapas, eu acho que, essa semana, nós temos uma semana, totalmente, é longa de trabalho, e podemos visar, a equipe do Operário, no final de semana, e o que nós temos pensado, desde o início da nossa apresentação, é somente no Operário, o que vai acontecer, após o jogo do Operário, aí sim, nós podemos analisar, poder, é, opinar de alguma forma, mas, o que eu posso falar agora, e é só sobre o jogo do Operário. Eitinho, qual foi a conversa, do Campeonato com vocês, logo você foi do jogo, nessa representação, ele falou, muito sobre comprometimentos, sobre atitude em campo, o que ele conversou com vocês? Basicamente isso, uma cobrança, é, para os jogadores, para que a gente possa, realmente, corresponder à altura, corresponder ao que a gente, já correspondeu em outros momentos, é, é bom você cobrar, de quem pode dar, e eu acho que o nosso grupo, já proveu outras situações, ano passado, e até mesmo esse ano, em bons jogos, que pode fazer bons jogos, pode ganhar, é, partilhas difíceis, que pode chegar na final do campeonato, então, realmente, ele está tentando buscar isso da gente, tirar o nosso melhor, no dia a dia, no treinamento, também, nessa, é, nesse trabalho, parte importante, por isso que é da conversa, da confiança, da motivação para os atletas, e a gente, no nosso papel, tentar assimilar, tudo que ele vem falando, para que a gente possa, corresponder dentro de nós. Você acha que a equipe, tem mais para dar, ou que já tem mostrado, um tempo bom? Com certeza, a gente sabe, que a gente, não fez bons jogos, nesses últimos, oscilamos, a gente fez, às vezes, um tempo bom, outro tempo mais ou menos, então, é isso que a gente está tentando procurar, que é, essa regularidade, e é só o treinamento, só essa conversa, só a dedicação, porque tem bons profissionais, aqui dentro, jogadores também, já aprovaram a sua competência, então, assim, é um trabalho em conjunto, para a comissão técnica, para a diretoria, os próprios jogadores, e a torcida, nos apoiando, para que a gente possa, realmente, nesse final do campeonato, que a gente sabe, que cada jogo vai ser uma decisão, poder trazer essa vitória, e classificar o time, para o mata-mata. E agora, sobre o Operário, o que vocês estão esperando, nesse jogo, né? Eles vão vir com o tempo, em muita coisa. Dificílimo, né? Até porque o Operário, para você ver como está equilibrado, o Operário, praticamente, mudou algumas peças, só do ano passado, e está passando, é uma dificuldade também, nessa primeira fase, da competição, a gente sabe que vai ser uma final, digna de final, esse jogo, eu acho que o empate, vai ser ruim para os dois, então, é fazer uma boa semana de trabalho, é fazer uma semana concentrada, focar, tentar manter essa regularidade, que o TNK tem que fazer para a gente, e buscar o melhor de cada atleta, né? Eu acho que cada um da sua melhor, vai ser em prol do grupo, em prol da vitória, em prol do Zumbina, e eu tenho certeza, que a gente tem capacidade de fazer isso. Doutinho, o Londrina hoje está 3 pontos, na zona de rebaixamento, essa proximidade, preocupa você aí também? A gente é realista, a gente tem que pensar, na classificação, e pensar também, na parte de trás da tabela, só que realmente, pelo que eu falei, pela competência, da nossa equipe, pelos jogadores, que a gente tem aqui, pelo trabalho que é feito dentro da Londrina, a prioridade nossa é classificar, e a gente não tem dúvida, que vai classificar o time, porque a gente tem totais competências para isso, a gente já aprovou em outros momentos, como eu falei, e quando a gente classificar, a gente vai entrar muito forte no matamato. E aí, prolonga, e aí, e aí, tá, eu acho, é, Obrigado.